Recebidos de bíblias, livros, devocionais e até de velas de novembro e dezembro de 2023. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao Falei com Amor. Eu sou a Gabi Saltier e hoje é um vídeo que eu sentei aqui, quero bater papo junto com vocês, mostrando os recebidos de final de ano. Eu sempre recebo mais material durante novembro e dezembro, justamente por causa da troca do ano. Então, sentei aqui, vamos conversar. Hoje eu estou na sala, acho que vocês não conheciam esse cenário ainda, só lá no Instagram, mas estou aproveitando a árvore de Natal, a luz da janela, inclusive a árvore de Natal que está metade apagada, se vocês perceberam, né? A gente guarda a luzinha de Natal um ano funcionando, no outro ano elas simplesmente pararam, mas eu vou comprar mais luzinhas também. E aí eu tenho recebidos de bíblias, devocionais, de velas e de livros que eu quero mostrar para vocês e eu acho mais legal mostrar por aqui do que lá no Instagram. Na verdade, é o primeiro vídeo de recebido desse canal, um ótimo motivo para você ficar por aqui. Se inscreva no canal do Falei com Amor, porque ano que vem quero trazer bastante novidade, conversar bastante, mas esse estilo assim, sentei, vamos conversar. Então já se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações, e o Falei com Amor tem podcast. Hoje eu falo que é o projeto mais do coração, além do Clube do Livro, do Falei com Amor também, e você consegue ter acesso ao podcast no site do Falei com Amor e também no Spotify. Então vamos conversar para você me ouvir, lavando a louça, arrumando a casa, indo para o trabalho ou mesmo estudando a Bíblia, porque esse é o foco lá do podcast. Vou separar os recebidos por editora e vou falando aqui um pouquinho sobre cada recebido para vocês e todos os links estão aqui na descrição. E este link que eu coloco é o link comissionado para o Falei com Amor, que não afeta nada na sua compra. Então, qualquer coisa que você for comprar, compre pelo link do Falei com Amor, que você fará eu muito feliz. Então vamos lá, vou começar mostrando para vocês os recebidos da editora Thomas Elson Brasil. Durante três anos eu fui embaixadora, então eu recebia absolutamente tudo de lançamento deles, até que trocou o grupo de embaixadores e hoje eu recebo tudo que tem mais a ver ali com o Falei com Amor. Livros mais femininos sobre arte, devocionais, bíblias, né? Então eu vou começar mostrando os devocionais. Eu recebi este daqui do Max Lucado, Deus Todos os Dias. Este é um devocional datado, então você terá da data de 1º de janeiro até dezembro, tá? Só que são devocionais mais curtos, olha só. Peraí que ele sempre manda uma cartinha junto. São devocionais mais curtos, então você encontra o título, um versículo bíblico e os dizeres aqui. Eu diria que é um devocional rápido para você ler em 5 minutos, uma leitura muito rápida mesmo, eu gosto disso. É um devocional de capa dura, o que é bem legal porque você vai passar o ano com o devocional e já fica de ideia para você que gosta de Max Lucado. E Max Lucado eu acho um ótimo presente, se você tem procurado presentear alguém com o devocional, Max Lucado não tem erro. E além desse devocional aqui, eu recebi da Thomas Allison Brasil também, este devocional acolhida. Qual a diferença dos dois? Esse daqui, da Lisa Terkeurst, acho que pronuncia assim, é um devocional mais voltado para mulheres. Este daqui seria então para ambos os públicos e o acolhida para mulheres, né? Então aqui, ela vai trabalhar bastante questões mais voltado para o público feminino, sobre como Deus nos acolhe, como Deus preparou uma missão especial para as mulheres, sobre a ansiedade, sobre o amor de Deus por nós. Então fica de presente assim para mulheres e caso você esteja procurando um devocional também. A diferença dos dois também, olha, esse aqui tem espaço para você colocar presente, né? A diferença é que esse daqui não tem 365, 66, ano que vem, ano bissexto, devocionais. Esse daqui são 100 devocionais. E aí, como eu já falei de Max Lucado, tive um recebido de Max Lucado também este livro aqui. Deus não desiste de você. Eu gosto do Max Lucado porque é aquela leitura certeira que você vai gostar, é uma leitura de conforto, que vai confortar seu coração. E eu gosto que ele sempre fala sobre algum personagem da Bíblia específico em alguns livros. Então teve para um momento como este, que fala da Rainha Esther, e esse daqui vai falar sobre Jacó. Então, aqui atrás está escrito assim, este não é um livro para o Super Santos, ou seja, para todos nós, né? E ele fala muito, então, sobre a história de Jacó e trabalha com ela, né? Deixa eu mostrar o índice para vocês. Ó, eu dei um foto no sumário para vocês. Passa o vídeo, tira um print e veja se é este livro que vocês estavam procurando. E uma coisa, gente, se vocês quiserem que eu faça vídeos de resenha de livros que eu li, por favor, comentem aqui. Inclusive, já deixe seu comentário, porque isso sobe muito a relevância do canal. Isso é bem importante, né? Mas, se vocês quiserem, então, resenha, deixa aqui que eu faço resenha de livros que eu já li. Este não vai ficar para mim. Eu não li ainda, só que chegou o Max Lucado, eu já dou de presente para minha avó. A minha avó é uma leitora assídua e ela ama Max Lucado, então, eu não consigo ficar para mim. Eu simplesmente entrego para ela e também o devocional. Vamos para o próximo Fantasia Cristã. Sou amante de Fantasia, sou amante de As Crônicas de Nárnia, e já a gente vai falar sobre mais Nárnia, mas recebi A Escolha do Verão. Este daqui é um livro da Thomas Nelson Brasil. E quem me enviou, na verdade, foi a Sara Guzella, que é a autora do livro. E meu livro, inclusive, ó, autografado, que chique, né? A Sara escreveu esse livro aqui porque, assim como eu, ela cresceu lendo livros de fantasia, lendo As Crônicas de Nárnia, e então ela criou essa história aqui, que conta sobre uma vila chamada Teith, e nessa vila os habitantes da vila não conheciam outra estação que não fosse o verão. Então, eles nem tinham conhecimento que existia outro tipo de clima, né? Até que um dia o verão vai embora, o sol vai embora e dá morada para um inverno rigoroso. E aí o Beor, que é o personagem aqui, vai em busca do verão perdido, da estação perdida, junto com dois animais falantes. Essa daqui é uma fantasia cristã, classificada como infanto-juvenil. Então, se você tem, acredito que o de uns 12 anos até velhinho, você pode ler. É um ótimo livro, assim, para presente, para os filhos de vocês, para sobrinhos de vocês, porque daí vocês dão o livro com a certeza de que eles estarão lendo uma boa literatura que ensina virtudes, princípios cristãos, bondade, pureza. Eu já estou na minha lista de 2024. Olha, gente, a preocupação de um cachorro que está com a vida ganha, tá vendo? Isso aí é a tranquilidade de quem não tem nada para fazer, não tem uma conta para pagar, né? Então, beleza. Reforma Sexual, também, da Thomas Elson Brasil, escrito por Aime Bird. Eu gosto muito da temática de sexualidade, eu acho muito importante, ainda mais que eu sou professora, eu trabalho com adolescentes, e cada vez mais a gente precisa falar sobre a sexualidade com respaldo bíblico. Por quê? A nossa sociedade hoje tem distorcido muito o que é a sexualidade preparada por Deus, por nós. E muitas pessoas chegam até um casamento sem saber o propósito da sexualidade, com muitas dúvidas porque ninguém nunca as ensinou da forma correta, porque ninguém nunca conversou. E muitas vezes, então, dentro do próprio casamento, as pessoas se perdem numa identidade que elas não conhecem, não conhecem o que é correto, não conhecem o que Deus idealiza. Então, acho muito legal esse tipo de leitura aqui. E vou colocar o sumário pra vocês aí na tela. Eu acho bem legal nós termos, então, livros que ensinam que a nossa sexualidade é uma dádiva divina, e que ninguém melhor do que Deus pra nos ensinar a como usufruir da sexualidade do que o nosso próprio criador. Então, ele nos criou, ele criou a sexualidade. Ninguém melhor do que a Bíblia, do que pessoas cristãs baseadas na Bíblia, pra nos ensinar a usufruir, então, desse presente de Deus. E vamos para a C.S. Lewis agora, gente. Eu recebi o último livro publicado do Thomas Nelson Brasil, da edição especial, Como Escrever. Tem um vídeo aqui no meu canal chamado Completei a Coleção de C.S. Lewis, só que depois disso, acho que teve três lançamentos, não lembro, mas minha coleção está completa. E aí, eu vou colocar aqui quantos livros são, acho que são 25 junto com esse daqui, 25 ou 26, contando só da edição especial, sem contar com os livros da Trilogia Cósmica, as Crônicas de Nárnia, né? E, enfim, aqui o Sobre Escrever, C.S. Lewis tem três tipos ali de literatura, né? A fantasia, o apologético e a crítica literária. E este daqui é uma crítica literária. Então, aqui ele conversa sobre estilos de escrita, é um livrinho pequeno, deixa eu ver quantas páginas, só as cartinhas caindo aqui, né? É um livro pequeno, olha só, tem 135 páginas, ainda não o li, mas eu, olha que coisa mais linda, gente. Não tinha nada Verde Limão na coleção até agora. E o que eu ia falar pra vocês? Ó, aqui o sumário dele. Eu ainda não li, mas eu tenho feito um trabalho muito bacana, lá no Tolkien Talk, com o C.S. Lewis, fazendo resenhas das obras dele. Nós terminamos agora as resenhas de todas as obras de fantasia de C.S. Lewis. De As Crônicas de Nárnia, de Trilogia Cósmica, de A Torre Sombria, que lançou no meio deste ano. Então, é bem legal, siga o Tolkien Talk, que eu vou deixar linkado aqui na descrição, porque eu leo Bato Carteirinha uma vez por mês, falando sobre vida e obras do nosso queridíssimo Jack, gente. Meu autor favorito, não escondo. Ainda da Thomas, eu, meu pavio curto e Deus, e se você me acompanha no Instagram, você viu que eu fiz uma ação muito legal com este livro aqui. Eu sei que muitas pessoas acham que eu sou a pessoa mais sossego dessa vida, e de fato eu sou, até apertar o interruptor do meu pavio curto, e daí, ai, gente. E aí, esse livro, quando lançou, eu tirei um print da tela, e eu mandei no clube do livro, eu falei assim, quero. E aí, depois a Tomazel sentou em contato comigo, então eu preparei um material muito legal pra eles. Quando recebeu, minha mãe abriu, porque eu sempre peço pra ela abrir, porque eu peço pra chegar lá na casa dela, né? E ela abriu, ela mandou assim, um livro que poderia ter sido escrito por você. Falei, ah, tá brincando comigo. Esse livro é muito bom, eu já fiz a leitura dele, e assim que eu recebi, eu já comecei a leitura. E sério, eu indico muito pra você. É um livro focado no público feminino, porque é escrito pela Elisa Bevere, a mesma autora de Forte. Só que, gente, é sensacional. Ela conta da história dela, porque ela era uma pessoa que tinha o pavio curto, e ela fala como Deus nos molda. Esse livro é muito, muito bom. Eu acho que foi minha última leitura do ano, não sei se eu ainda leio mais livros completos este ano, mas é um livro muito bem trabalhado, muito legal mesmo, e eu indico com todas as forças que foi um dos livros do ano, um livro que eu gostei muito e foi uma leitura super recente. Continuando agora no âmbito fantasia cristã, eu recebi o último livro da série, da trilogia Foragidas do Tempo, tá? Este livro aqui é o último dos Meninos Perdidos, então eu recebi agora final do ano, mas eu separei pra mostrar pra vocês os outros dois. Nós temos A Lenda do Samuca dos Milagres, nós temos A Canção de Espectro e Glória, e agora pra fechar a trilogia, este último aqui que eu mostrei pra vocês. É uma trilogia cristã que fala sobre viagem no tempo e de como Samuca está indo atrás de artefatos, e é uma história com muita aventura. Eu ainda não tive oportunidade de ler, mas estou aqui com a trilogia fechadinha, e também é uma leitura infanto-juvenil. Então já fica de mais dica caso você tenha um adolescente aí, ou se você é um adolescente também, já fica de dica junto com A Escolha do Verão. Então, trilogia bonitinha de A Thomas Nelson Brasil junto com a Pilgrim, tá? E os livros são uma gracinha também. E aí, gente, agora o último da A Thomas Nelson Brasil... Não, tem mais um pouquinho, calma aí. Vou falar primeiro desse, Os Outros da Bíblia. Eu já tinha o livro Aqueles da Bíblia, e este daqui é o parzinho, Aqueles da Bíblia, Os Outros da Bíblia. E esse daqui, na verdade, foi um pedido meu. Eu pedi para receber, porque ele fala sobre o povo da Bíblia. E olha só que legal. Ele fala sobre mesopotâmicos, egípcios, cananeus, persas, gregos, romanos, e os outros entre nós. E eu acho muito legal nós estudarmos... Eu sempre estudo a Bíblia por livro, né? Ah, vou estudar o livro de Coríntios, o livro de João, né? Inclusive, tem estudo de João novo lá no podcast Falei Com Amor. E aí, eu pedi esse livro aqui, Os Outros da Bíblia, para fechar os estudos e estudar melhor a Bíblia. E além, junto com esse pedido aqui, eu pedi chamados para criar. Eu falei com amor, tem a raiz no Bible Journaling, no desenho, na arte. Foi assim que eu comecei aqui na internet, desenhando na minha Bíblia. E eu quero voltar a essas origens, né? Na verdade, eu tenho várias novidades para contar para vocês no próximo ano, mais um motivo para vocês serem inscritos. E aí, eu pedi o Chamados para Criar, porque essa parte de criatividade, de beleza, de propósito na criação, de nós como nosso criador, criando, faz muito sentido para mim. Então, é um livro... Olha, eu falei que o Pavio Curto era o último do ano, mas eu acho que eu encaro essa leitura aqui. Deixa eu ver. 250 páginas? Estou pensando, hein? Acho que vai dar certo. E agora, deixa eu ver, o último da Thomas Nelson Brasil, que é uma Bíblia. Gente, eu gosto de Bíblia com cara de Bíblia. E olha essa Bíblia, que coisa mais linda. Marrom, tá? É isso. Acabou. Chique, elegantérrima, tá? Só que, qual que é a novidade dela? Ela é slim. Olha só a grossura dela. Então, assim, é uma Bíblia Bíblia, letra pequena. Eu sei que vocês sempre me perguntam o tamanho de letra, e é uma letra pequena. E essa Bíblia aqui é slim, com a proposta de ser uma Bíblia de você levar para os lugares, né? Eu sei que muitas pessoas investem em uma Bíblia de estudo, que é muito grossa, uma Bíblia de anotações, que às vezes tem argola, que é mais grossa também. Então, fica como uma Bíblia para você levar para a igreja, uma Bíblia para você carregar, para você viajar. E eu gosto dessa proposta também. Essa aqui é muito clássica, mas ela veio em três cores, ó. Ela veio no branco, parece um off, né? Mas ela é branquinha mesmo. Veio no preto e no marrom. Bíblia com cara de Bíblia. linda, tá? O link está aqui na descrição. Não sei se vocês já estão cansados de livros, então eu vou mostrar recebidos de velas. Eu queria que vídeo tivesse olfato. Gente, eu vou começar por essa aqui. A Mivi é minha parceira, então é uma marca nova que surgiu este ano. E a Camila criou a Mivi, veio conversar comigo, porque ela já seguiu Falei com Amor. E eu recebi as primeiras velas no começo deste ano. E ela continuou, a loja está crescendo ainda mais e merece que cresça muito mais. E agora ela me enviou da coleção nova. Essa daqui é de manga, tá? E qual que é o diferencial das velas da Mivi? Durabilidade excelente. O cheiro realmente se espalha pela casa, preenche o ambiente que ela está queimando, tá? E ela é toda preocupada com o meio ambiente também. Então aqui, ó, tem cera vegetal de coco, essência premium e pavio de algodão que não emite gases tóxicos. Então se importa com o meio ambiente também, não usa parafina, é cera de coco. Agora, para tudo. Essa é de manga. E, gente, vou falar assim, ó, pensa que você congelou uma manga no congelador e você bateu a manga com um pouco de leite. É esse cheiro. Dá vontade de pegar uma colher e comer, porque é muito cheirosa. É doce, mas não é aquele doce e, tipo assim, vai me enjoar. Não, ele deixa um ambiente gostoso, assim. Eu diria que é uma queima de vela mais para quarto, para deixar o quarto aconchegando. E a outra que ela me mandou, gente, eu não tenho mais nenhuma para mostrar para vocês, porque eu fiz o favor de acabar com todas, mas a de flor de laranjeira parecia que você tinha pego a casca da laranja e feito assim, ó, no quarto. Muito bom. E a de café. Ai, essa é de café. assim, ó. Nossa, sabe aquela bala toffee? Vou colocar uma folha toffee. Essa bala, pensa nela, tá? Pensa então que eu peguei uma colherada ali do café solúvel, coloquei... Não, 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 ó. Peguei o café solúvel, coloquei um copo e aí eu coloquei um pouquinho, um pouquinho de leite, uma colherzinha de doce de leite e bati, virou aquele creme. Nossa, gente, eu devia fazer review de perfume pra, assim, ó, teste olfativo, né? Porque é essa sensação que você vai ter queimando essa vela aqui. Senhor! Muito boa, muito, muito, muito boa. E, melhor ainda, o cupom de desconto de 10%, falei com amor, no site da Mivi. Pode comprar. Gente, confia em mim. Compra a vela. Eu já experimentei, então, essas aqui eu não queimei ainda, tá? Eu experimentei e usei inteira a flor de laranjeira, a de canela e a outra que eu tinha era de baunilha, cheirava pudim. Então, é sobre isso. Recebido de vela. Essas duas aqui vão durar um bom tempo, mas você vê as outras fragrâncias ali no site da Mivi, tá? E agora, vamos falar dos demais recebidos. Chegou a caixinha amarela aqui e caixinha amarela por aqui é Doxa Box e ela vem toda encapada. Doxa Box, então, é uma caixinha de devocional para 30 dias de devocional. Então, assim, você não sabe como começar um devocional ou você já faz devocional e você quer inovar nele. Aqui você tem tudo o que você precisa para 30 dias. Então, você tem a opção de comprar essa caixinha aqui que vem este material e tem a opção de aderir ao livro também. Como que funciona a caixinha? É sempre com uma palavra norteadora, tá? Então, aqui nós temos essa caixinha com o tema Stefanos. Então, você vai ter devocional para 30 dias não datados. Você pode começar dia 9, você pode começar dia 17, dia 30 ou dia 1, tá? E aqui vai estar assim, no dia 4 que você está fazendo, né? Então, tem o devocional guiado para você fazer. Além disso, eles sempre enviam alguns mimos aqui dentro. Um deles que sempre vem é o card da palavra falando o que a palavra significa, tá? Então, você tem a cartinha Stefanos. Essa daqui significa cercar, contornar. Originalmente, se empregava qualquer coisa que cerca, que rodeia. Seu sentido usual veio a ser coroa ou grinalda. Que bacana. E aí, sempre tem também uma playlist para você ouvir enquanto faz o seu devocional. Aqui você tem o QR Code para ir para a playlist. eles sempre viam os mimos assim, marca página, adesivo para você colar nas suas coisinhas. E eles têm parceria com o Bible Project que é uma ilustração completa de algum livro da Bíblia. Esse é Efésios? Efésios? Ai, Efésios! Amo Efésios! Eu falei com amor é baseado em Efésios 415, né? Então, Efésios aqui, você pode ver que ele conta então a história de Efésios ali inteira, praticamente, só que em como é que fala? Ilustração. Então, fica o Bible Project. Eu acho muito lúdico as coisas que vêm na Docsabox também. Se você tem criança, eu acho uma ótima ideia porque sempre vem algumas coisinhas, tem flashcards, tem... Ano passado eu recebi um presépio no final do ano, lindinho, de madeira. Então, é bem legal. E o livro dessa vez é o Cordeiro Toda Glória. Eles encapam com o amarelinho assim, mas tem essa capa, aqui, tá? E sempre o livro... Que livro lindo! Sempre o livro relacionado com a palavra do mês. Vou deixar aqui pra vocês o cupom de desconto Falei Com Amor pra você usar na assinatura da Docsabox e você pode comprar. Por exemplo, eu quero comprar uma mensal, eu quero comprar assinar o trimestral e aí você que decide, tá? Mas pega uma pra experimentar que eu tenho certeza que você vai gostar. E agora, pra ir finalizando os recebidos, tem recebidos da Sancto. Vocês estão achando que é um chá mega gostoso? Não, gente, água com gás na xícara. Vamos lá, da Sancto eu recebi um stretch planner, tá? Então aqui no começo eu tenho algumas coisas para devocional e depois tem um caderninho. Ai, que show! E a Sancto sempre tem umas estampas muito bonitas de flores, muito mesmo, assim, em Bíblia, nos livros também, nos devocionais. E eu recebi esse livro Orando os Nomes de Deus, que é um devocional, capa dura, ó. A Sancto é muito top, assim, em relação a material, tá? E aí, Orando os Nomes de Deus, como que funciona? Tem o nome de Deus aqui desse lado, então, Yavé é a minha bandeira. E aqui tem um devocional sobre essa palavra aqui, só que ele não é datado, pode até ver aqui que tem para você colocar a data, tá? Que você está fazendo esse devocional. E se vocês gostaram desse estilo de vídeo, deixa aqui para mim, porque daí eu faço mais vezes, geralmente eu vou colocando os meus recebidos nos stories, mas não ficam, então, juntos, né? Todos em um lugar. E eu gostei de fazer esse vídeo, viu? Porque daí eu já vou falando as minhas impressões, com vocês, então, deixe seu comentário aqui, se inscreva no Falei com Amor, porque eu vou trazer mais novidades. O próximo vídeo será as minhas leituras de 2023, eu li muito mais do que eu achei que eu ia ler, tá? E aproveite para usar todos os links que tem aqui, os cupons também, eu vou deixar tudo bem organizado para vocês. E assim, gente, se você puder, olha, você não tem ideia. E as velas aromáticas, elas realmente deixam um cheiro muito bom na casa toda, um aconchego, sabe? Então, esse foi o vídeo de hoje, já se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário também, e visite o Falei com Amor nas outras mídias, né? Tem Instagram lá, eu converso com vocês todos os dias, tem o podcast do Falei com Amor, cheio de novidades, e se inscreva aqui no YouTube para a gente conversar muito mais. Te vejo na próxima, beijo da Gabi. e se inscreva no canal.